Era uma vez um menino com sonho pelo ar Um pequeno avião, ele adorava pelotar Nas vasas da imaginação, ele podia voar Sobre montanhas e mares, sem nunca parar Frum, frum, pelo céu, zigue-zaguear Com seu aviãozinho ele vai voar Outras aventuras pelas ruas de esprevar O menino e seu avião, no céu a dançar Com banapas e pússolas, ele gostava de explorar Tesouros escondidos, ele sonhava em encontrar Nuvens com algodão, ele podia tocar Rindo e pilotando, sem medo de errar Frum, frum, pelo céu, zigue-zaguear Com seu aviãozinho ele vai voar Histórias fantásticas, juntos iam criar No coppite de seu avião vai imaginar Quando a noite chegava E as estrelas a piscar O menino contava As aventuras pela sua desgrava Sonhos de um piloto que aprendeu a amar O céu sem limites, onde ele sempre vai voltar Frum, 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 pelo céu, zigue-zaguear Com seu aviãozinho ele vai voar Há outras aventuras pela sua desgrava O menino e seu avião, no céu a dançar Com amigos de brinquedo em paz